Eu tô cagado, hein? Corre, mano! Corre, mano! Corre, mano! Corre aqui, mano! Corre aqui, mano! Corre aqui, mano! Ai! Corre aqui, mano! Corre aqui, mano! Aqui, corre aqui! Me ajuda aqui, me ajuda aqui, mano! Me ajuda aqui, me ajuda aqui, mano! Me ajuda aqui, me ajuda aqui, ó! É bosta mesmo, mano! É diarreia! É sério, mano! Ó, toma no... Me ajuda... Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Primitivo e está começando mais um quadro Você é o Chefe! O quadro onde você manda aqui nesse canal. E eu quero já te fazer um convite para conhecer o meu canal novo ao lado da minha esposa Que é o canal da Família Primitivo. E como que você faz para se inscrever? Clique aqui no primeiro link da descrição e vem fazer parte dessa família Porque nesse canal você vai encontrar coisas que não tem aqui no Edu Primitivo Porque aqui é só pegadinha, trollagem, maluquice Lá vai ter o meu dia a dia, o Edu sério, o Edu emotivo, como eu sou na vida real Como eu sempre fui, beleza? Esse nome, Família Primitivo, é totalmente em homenagem a você que é meu inscrito Então eu estou te esperando lá, se você quer ver o meu dia a dia, se você torce por mim, se você gosta da minha família Vem! Estou te esperando. Primeiro o link da descrição, beleza? E agora o primeiro desafio é o seguinte Quer comprar um oitão? Isso, um oitão para se defender, irmão Oitão bonitão, cromado Passou a verniz, ó Vai ficar lindo, vai deixar inveja na galera que for na tua casa e for ver a decoração, hein, galera? Claro que é um oitão de zoeira, hein? Mas antes de começar esse desafio Metralha esse like Se inscreve no canal novo da Família Primitivo E solta a vinheta, Sónic! Fala aí, meu bom Suave? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilão? De boa aí no celular, né? Deixa eu te atrapalhar um minuto aqui, velho Mas só tenho que ficar olhando aqui Que aqui tá cheio de polícia E eu fico meio escaldado com isso Deixa eu te falar, mano Fala até baixo Quer comprar um oitão, não, mano? Por que? Velho, só comprar um oitão mesmo Calma aí, velho Comprar um oitão Tô, pô Tô aqui, tô Pô, vou sair aqui Comprar um oitão só aqui Tá sem brincadeira, rapaz Oitão, mano Oitão, relaxa, velho Calma, que isso, mano Deixa eu falar contigo rapidinho, rapidinho Fala aí, meu camarada Suave? Tranquilo? Boa tarde, meu irmão Boa tarde, deixa eu te falar, mano Tô vendendo uma parada aqui Se eu trabalho adulto na correria hoje Vendendo uma parada rara aqui no Rio Tô vendendo oitão Oitão, oitão, oitão madeirado Oitão? Oitão, passou um ver Aí, não chama atenção, não Oitão, foda Foda Vai botar a galera pra correr, irmão Ó, a galera vai olhar Aí, mano Eu também não sou disso, não, mano Só sou vendedor, mano Só sou vendedor aqui, mano Vou puxar aqui pra tu ver, ó Oitão madeirado aqui, mano Aqui, ó Oitão madeirado aqui, mano Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha aqui Oitão madeirado, pô Aqui, ó O que é só que faz o que, mano? Pô, achei que era uma arma, né? Tá louco Tu sai correndo assim, cara? É, claro, pô O número oito tem O pessoal tem medo do número oito aqui no Rio? Ah, achei que era uma arma, né? Tá louco, não Oitão, pô Oitão madeirado Tá louco, velho Pô Fala aí, meu camarada Suave Tudo bem? Tudo bem Tranquilo, beleza? Deixa eu te falar, mano Fala Não posso nem chamar atenção aqui, não Sei, mano Porra, tem muita polícia aqui hoje, não tem? Deixa eu te falar Quer comprar um oitão comigo, não, mano? É isso, cara Comprar um oitão sinistro, velho Oitão de madeira Oitão de... Não chama atenção, não Fica sentado, velho Polícia vai vir aí, vai me quebrar, mano Oitão de madeira, mano Fica na moral, relaxa Só comprar mesmo Não tô... Sou bandido, não tô vendendo Tô trabalhador Sou trabalhador Então, compra um oitão aí de madeira, mano Vou te falar Passou uma paradinha nele Um verniz As paradas Vai ficar brilhando isso aí, mano Pô, tu vai tirar várias... Vai dar várias madeiradas por aí, mano Por que é ficando maluco, velho? Aqui, ó Vou te mostrar o oitão aqui agora Relaxa, hein Não chama atenção, não Relaxa aí, aqui, ó Mano, a gente tá na encolha aqui Oitão aqui, ó, mano Bonito desse aqui, ó Oitão desse aqui, porra E aí? Oitão, porra Tava achando que era o que, porra Deu até frio Achou que era o que, mano? Falou oitão, porra Oitão, porra Oitão a gente pensa aqui no Rio, o que? Sei lá, é o que aqui no Rio? Ah, mas tá doido Não, oitão aí, oitão aí Bota na frente da tua casa assim Passa um vernizinho aqui, ó Oitão aí Não é bonito aqui, ó? Pá, aqui, ó É bonito? Toma aí pra tu, cara Pode ficar pra tu comer oitão aí Não vou nem vender Tu foi muito simpático Vou deixar pra tu comer oitão Passa só um vernizinho depois ali, ó Aí, ó Vai madeirar várias pessoas, irmão Vai botar todo mundo pra dormir Com esse oitão aí Valeu, obrigado aí, mano Valeu Tamo junto aí, hein Alô Deixa eu te explicar aqui, mano A pegadinha que a gente tá gravando aqui, ó A câmera te filmando ali, ó Olha lá Olha a câmera lá Valeu, garoto Pensou que fosse uma arma mesmo, cara? Sim Porra, tá brabo assim o Rio? Tá brabo Qual o nome do senhor? Antônio O segundo desafio Pera aí Hum, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Corta aí, corta aí, Sonic Corta aí, não Deixa o celular não, Sonic Pera aí Tô me sentindo Hum Estranho Eita, caramba Desculpa, galera Foi só um peidinho O segundo desafio é Corre Que deu dor de barriga do Edu Imagina essa cena Imagina essa cena linda Pelo aterro do Flamengo, hein Eu fiz para vocês Mas, galera Antes de você correr pra assistir Se inscreve aqui no canal da Família Primitivo Primeiro link da descrição, beleza? Tô te esperando lá E solta o desafio, editor Ai Ai, ai Eu fiz, hein Eu fiz, hein Eu fiz, hein Eu fiz, hein Ai, eu fiz Ai Corre, mano Corre, mano Corre, mano Corre, mano Aqui, ó Corre, mano Aqui, ó Corre aqui, mano Corre aqui Corre aí, pera aí, mano Pera aí, o que foi? O que foi, mano? O que foi? O que foi? O que foi? Não tem ninguém aí, cara Como assim, velho? Calma aí, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha aqui, ó Aqui, ó Fiz nas calças, mano Não deu pra segurar, mano Não precisa puxar nada, não É papel higiênico que tu vai puxar? Se você quiser, a gente puxa Tem aí mesmo? Tem como limpar pra mim? Tem aqui, ó Não, aí é sacanagem Não, só dá uma limpadinha aqui, mano Que eu acho que eu me caguei, velho Não, não Sacanagem Tá brabo, mano Relaxa aí, mano Pessoa que fosse o que? Sei lá Você manda a correia aí Você quer os caras aí, sei lá Não, pô Relaxa É só cocô mesmo Sabe onde tem banheirinho aqui, não, mano? Tá assustado, velho? Fez cocô nas calças também? Eu me assustei Ah, brincadeira, ó Deixa eu ver a brincadeira Que a gente tá gravando ele pro YouTube ali Corre, mano Corre, mano Corre, que deu ruim, mano Corre aqui, que deu ruim, mano Corre aqui, mano Aqui, mano Aqui, mano Aqui, ó Corre aqui, ó Corre aqui, ó Por que, mano? Por que, mano? Deixa eu te falar Me presta teu chinelo aqui, mano Me presta teu chinelo aqui Só pra passar aqui, mano Vem cá pra eu te explicar, mano Não vai ponto comigo, mano Não vai ponto comigo isso aqui, ó Aqui, ó Cheira Ah, cocô, velho Vem cá, mano Te explicar, pegadinha que a gente tá gravando aqui, ó Vem cá, brother Pra eu te explicar aqui Vem cá, calma aí, pô Não vai ponto comigo, não A pegadinha que tá gravando ali, ó A câmera escondida ali Posso colocar na sua, né? Não é pegadinha Qual o teu nome, tu? Ah, eu acho que eu tô cagado, hein Acho que eu tô cagado, hein Corre, mano Corre, mano Corre, mano Corre aqui, mano Corre aqui, mano Corre aqui, mano Ai Me ajuda aqui, me ajuda aqui, mano Me ajuda aqui, me ajuda aqui, ó É bosta mesmo, mano É diarreia É sério, mano Me ajuda aqui Tem papel higiênico aí, não, mano? Não tem papel higiênico aí, não, mano? Hein, mano? Papelzinho higiênico, não? Joga um pouco de água aqui, velho Joga um pouco de água aqui, sério Por quê, mano? Pessoa que fosse o quê? Tá dando um susto assim, mano Mas como assim susto, velho? Eu tô com problema aqui, ó Que assalto, mano É diarreia mesmo Tá louco? Avisa aí Galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui nesse canal Muito obrigado por cada like Cada comentário Muito obrigado a você Que se inscreveu nesse canal novo Que tá aqui no primeiro link da descrição Tamo junto Se você tem alguma ideia Manda aqui nos comentários Eu tô curioso pra ler o seu comentário Beleza? Obrigado por tudo, galera Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês estejam se cuidando Eu tô tentando me cuidar o máximo que eu posso Mas eu tô com muita saudade De voltar a gravar na rua E isso em breve vai passar E a gente vai poder rir Rir, porque é isso que eu quero Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo E fiquem em paz Tchau 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 Tchau